Canoa de Vela Erguida O sol parece um morango O tejo baila com as vagas A ensaiar um fandango Canoa, conheces bem Poando à norte pela proa Quantas locas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa, por onde vais Se algum bar te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de Vela Panta Que vens da boca da barra E trazes naranja em branda Gemidos de uma guitarra Teu arroz prendeu a vela E se adormeceu deixá-la Agora muita cautela Não vá o mar acordá-la Canoa, conheces bem Poando à norte pela proa Quantas locas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa, por onde vais Se algum barco te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa, por onde vais Se algum barco te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais